Experiências na linha do Equador A linha imaginária que divide o planeta Terra entre os hemisférios Norte e Sul Exatamente no meio do mundo é dificílimo caminhar em linha reta A força se desequilibrando Na latitude zero As mesmas forças fazem o outro ficar em pé E não formam redemoniz na água Já no hemisfério Ful o movimento no sentido horário E no hemisfério Norte no sentido anti-horário mais rápido Por isso os furacões Aqui tem vários pontos onde passa a linha do Equador E que eles dizem que é o lugar melhor, o lugar 000 E aqui parece que é o lugar mais 000 que existe Tanto é que aqui a gente botou a moeda em pé O ponto mais famoso é o Mitá del Mundo Estabelecido por franceses O mais interessante e divertido é o Museu Intinhan Com as experiências E Calacali é um município próximo aos museus Que a linha também passa e dá pra ver na rua Pode visitar a praça, o marco ecuatorial O Museu Carlos, Carlos Carradamini E provar as delícias do Kuchara orgânico Saiba como fazer os passeios Por onde passa a linha do Equador No texto do site territórios.com.br É o mesmo experimento de novo Mas por aqui com uma modena